Música Eu vi tentar achar a minha horizonte Até parece que não existia outra possibilidade Não era um caos a loucura mais profana E ao mesmo tempo a exatidão Parece que vai, mas tem mais jeito Eu sou prefeito do reflexo em medo Eu vi tentar achar a minha horizonte Até parece que não existia outra possibilidade Não era um caos a loucura mais profana E ao mesmo tempo a exatidão Parece que nada tem mais jeito Eu sou prefeito do reflexo em medo E ao mesmo tempo eu queria estar ali E ao mesmo tempo eu vou estar de lado Me cansou de escutar Escutar, 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 escutar Escutar, 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 escutar Escutar, 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 escutir A promessa é que te lazerra não Ei! Não é um caos a loucura Não é um caos a loucura mais profana Não é um caos a loucura mais profana E ao mesmo tempo eu vou estar aqui Eu sou prefeito do reflexo em medo O que será que eu sou o braço? O meu braço não tem engenharia Lutava só com as barreiras e tal de um poder Estava limitado ao universo para te pular Vamos lá nas esquinas, o povo não tá Mas existe essa versão do sonho que você tem como o seu bando E me tornar de certeira Nada é assim, nada tem mais medo Eu sou meu peito O rapaz é muito bem Eu vou me derrubar Eu vou me derrubar E eu perdi o tempo Você vai me derrubar E eu tento achar o meu horizonte No horizonte, do horizonte, do horizonte No horizonte, do horizonte, do horizonte É Aham, tchau